O que um smartphone tem de diferente de um computador? O que faz ele ser diferente de um computador? Enquanto computadores tendem a ser fixos, tá na sua casa, dificilmente você fica carregando o seu computador pra cima e pra baixo, né? Smartphones foram construídos para serem móveis, para andar junto com você, onde quer que você vá. Inclusive, nunca existiu uma conexão para cabo de Ethernet em smartphone. Olha aqui, ó. Inclusive, isso aqui é uma capa de um vídeo aqui, do CyberDeath, onde eu falo, onde eu mostro justamente isso, né? Então, aqui tem computador, que ainda hoje carrega entrada pra cabo de Ethernet, e o smartphone nunca teve. Porque ele nasceu pra sair, se aventurar, ir junto com o usuário, onde quer que ele vá. Mas as diferenças não param por aí. Agora você vai ver quais são as diferenças, de fato, entre um smartphone e um computador. Olha, eu não vou negar, o smartphone é um grande feito da engenharia. Ninguém hoje fica sem um smartphone e não é à toa. Você ganhou agilidade com o smartphone. Imagina você tendo que carregar o seu computador pra cima e pra baixo. As pessoas saem pra se comunicar, usam chat, tiram fotos, gravam vídeos. Se comunicar, né? Se comunicar enquanto está em trânsito. Ouvir música. Antes você tinha que andar com o Walkman. Aquele negócio grande, parrudo. Hoje não, com um dispositivo pequeno de bolso, você faz uma série de coisas. Tem ali dentro dele embutido, uma série de dispositivos que você carregava antes. Então, economia de espaço, economia de tempo e energia. E isso só foi possível, sabe graças a quê? Graças aos sensores. São os diversos sensores embarcados dentro dos smartphones. E eu estou falando aqui de Android e iPhone, tá? Display sensível ao toque. Slot para cartão SIM. Coisa que você não tem no computador, tá? No computador, a maioria não tem tela sensível ao toque, não tem slot pra SIM. Tem múltiplos microfones. Tem, no mínimo, três microfones no seu aparelho. Se é um aparelho mais novo, mais recente. Câmera frontal e traseira. Você não tem uma câmera traseira no seu computador. Módulo NFC, não tem no seu computador. Infravermelho, não tem no seu computador. Giroscópio, também não tem. Você não fica girando o seu computador. Acelerômetro. Magnetrômetro, também não tem. Sensor sole, sensor de radar, também não tem. Barômetro. Módulo de reconhecimento facial. Módulo de reconhecimento de voz. Módulo de GPS. Bússola. Sensor de impressão digital. Sensor de proximidade. Sensor de luz ambiente. Sensor de efeito RAW. Sensor de pressão de tela. Sensor de frequência cardíaca. Sensor de oxigênio no sangue. Sensor de temperatura. Sensor UV. Sensor de som. Motor de vibração. E módulo de carga sem filha. Nada disso aqui tem um computador. Sacou agora a diferença? Mas na prática, o que esses sensores fazem? O que eles coletam? Primeiro eu vou trazer para você a definição de sensor. O que é definição de sensor? Você vai procurar na internet e vai encontrar isso aqui. Dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico, não é o caso de smartphones, de maneira específica, que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição e monitoramento. Guarda essa palavra. Quais são esses estímulos? Traduzindo. Então eu vim aqui e traduzi o que faz cada um daqueles sensores. Vamos lá. Display sensível ao toque. O que ele faz? Detecta a posição na tela em que você toca ou desliza seu dedo. Slot para o cartão SIM, para você inserir um chip com uma identificação única associada a você, seu CPF. Múltiplos microfones, o que eles fazem? Captam sons em várias direções, no ambiente onde o smartphone está. O que a câmera frontal e traseira faz? Visualiza o que está atrás e à frente de você, ou seja, praticamente 360 graus a sua volta. Módulo NFC, detecta outros dispositivos de comunicação de curta distância, como cartões de crédito, fechaduras, fechaduras eletrônicas e chaveiros. IR Blaster, traduzindo aqui de infravermelho, detecta eletrônicos como TVs, home theaters, geladeiras e ar-condicionados. Giroscópio, o que ele faz? Detecta a posição que o seu smartphone está em relação ao seu próprio eixo, ou seja, se o seu aparelho está na vertical ou na horizontal. E o que um acelerômetro faz? Um acelerômetro detecta a distância do smartphone em relação ao seu eixo. Em outras palavras, detecta se ele está parado, se o seu smartphone está parado ou em movimento. Magnetômetro, detecta campos magnéticos, que significa dispositivos que emitem campos magnéticos podem ser detectados pelo seu smartphone. Sensor SOLID, ou sensor de radar, detecta objetos próximos ou à volta do seu aparelho. Barômetro, detecta qual é a pressão atmosférica ao qual o seu smartphone está submetido e, consequentemente, a altitude de onde ele está. E é ideal porque ele complementa o GPS, porque no GPS você não consegue descobrir a altitude. Mas, com a ajuda do barômetro, os mapas, eles conseguem identificar se você está subindo ou se você está descendo com o seu smartphone. Módulo GPS, detecta a posição em tempo real, a posição geográfica, a sua localização geográfica, em tempo real. Módulo de reconhecimento facial, capacidade de reconhecer e diferenciar rostos humanos. Módulo de reconhecimento de voz, capacidade de reconhecer e diferenciar a fala humana. Ou seja, saber se é você que está falando com ele, o seu cachorro, seu gato, ou sua esposa, seu filho, sua mãe. É um chip dedicado a reconhecer voz, assim como tem um chip dedicado a reconhecer a face, o rosto. Bússola, detecta posição por referencial. É útil quando não tem GPS, quando você desativa lá o GPS quando entra on, a bússola pode entrar em ação. Sensor de impressão digital, detecta a impressão biométrica humana, aquilo que se torna único, a sua impressão digital. Sensor de proximidade, detecta objetos se aproximando da tela. Exemplo, ao atender chamadas, a tela é desligada. Isso é captado através do sensor de presença. E tem também o sensor de luz ambiente, que detecta se o ambiente está escuro ou claro. Ou seja, na prática, descobre se está de dia, se está de noite. Se você está dormindo, por exemplo, se você está acordado, enfim. Sensor de efeito Hall, detecta um campo magnético, só que ele faz mais. Além de detectar, ele responde com o sinal elétrico correspondente. Isso é ideal para quando o dispositivo está desligado, efetuar comandos. Mesmo desligado, talvez usando um sinal de uma bateria que ainda está aqui dentro, que você não removeu. Então, ele pode usar, ele pode ser estartado com um gatilho e responder com outro sinal elétrico. E pode encontrar algo em volta do aparelho. Sensor de frequência cardíaca, detecta batimentos cardíacos. Sensor de oxigênio no sangue, autoexplicativo. Sensor de temperatura. Sensor de UV, detecta raios ultravioletas. Isso aqui pode ser para a câmera, não sei, para manipular ali a lente. Pode ser. Sensor de som, detecta ondas sonoras à sua volta. Se está em silêncio, se está com som ou ruído. Isso pode servir de gatilho para outras coisas. Motor de vibração, autoexplicativo. Vibrar ali o aparelho. E motor de carga sem fio, que recarrega o smartphone sem precisar se conectar a uma tomada. Então, é basicamente isso, de forma bem resumida, que fazem todos esses sensores. Que, mais uma vez, essa lista não é exaustiva. A conclusão que a gente chega, qual a conclusão? É que todos esses sensores embarcados tornam o seu smartphone capaz de ver, ouvir e sentir. Ou, em outras palavras, smartphones são capazes de monitorar tudo o que você faz.